Pessoal, notícia muito urgente. A Polícia Federal acabou de deixar a casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, para entregar duas notificações. Pessoal, o conteúdo das notificações não é nada animador para o delegado da PF, que ainda está se recuperando da tortura que enfrentou na prisão. Então, vejam só isso. Os agentes levaram a notificação do processo administrativo, pelo qual o Torres terá que devolver os salários recebidos pelo período em que ficou preso, que foi quatro meses. O valor total chega a R$ 120 mil, pois o salário dele, como delegado de Polícia Federal, é de R$ 30 mil por mês. Pessoal, segundo informações, essa decisão surgiu da própria Polícia Federal, que decidiu que Anderson Torres terá que devolver aos cofres públicos os rendimentos recebidos durante o período em que ficou preso de maneira preventiva. Pessoal, e ainda tem mais, a PF também entregou a notificação para que ele compareça à CPI da Câmara Legislativa do DF. Ele também deve prestar depoimento na CPMI. A oitiva foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, após essa visita da PF, ficou acertado que a documentação seria entregue no escritório do advogado que representa o ex-ministro no Lago Sul. A defesa de Anderson Torres informou a CNN no domingo que, quando fosse acionada, tomaria as medidas cabíveis para se evitar possíveis abusos. Então, pessoal, esse é o Brasil. Enquanto muitos bandidos estão tendo seus bens devolvidos, pessoas de bem são obrigadas a devolverem os seus salários que foram conquistados legalmente. Então, pessoal, PF notifica a Torres para devolver R$ 120 mil de salários enquanto estava preso. Então, pessoal, PF notifica a Torres para devolver R$ 120 mil de salários.